O que faz as mãos do Senhor Jeová O que faz as mãos do Senhor Jeová O que faz as mãos do Senhor Jeová Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus lhe deu uma terça-feira cheia da graça dele Hoje terça-feira 18 de junho de 2024 Minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia família pão da vida Esse povo lindo, abençoado que o nosso Deus tem nos dado E essas ovelhinhas que fazem parte de vocês Que Deus abençoe, nós somos gratos ao nosso Deus pela vida de cada um E hoje terça-feira, hoje também tem fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Nós estamos aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor E logo mais, na fonte dos que clamam Nós vamos dar continuidade, reclamar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Nós agradecemos a você que já está conosco nessa manhã É assim, e avisar amor, avisar para as pessoas Seja um dia abençoado, né pastor? É, as pessoas estão pela primeira vez aqui Que se inscrevam Avisar irmãos, que fonte dos que clamam É o programa da pastora Jó Sanete Da missionária Adriana Karina Na RTV, Rádio TV Pão da Vida E no canal do pastor Chico Chagas Que vai ao ar às duas da tarde Depois do pocinho de água A gente tem que avisar Avisar, porque às vezes ele fala Fonte dos que clamam E os irmãos que não sabem, fica O que é fonte dos que clamam? Oxi, fonte dos que clamam Quem clama Olha você Olha aqui vocês Que Deus abençoe o nosso dia Nós agradecemos Pelo nosso levantar Pelo nosso café da manhã Nós já agradecemos por tudo Que ele já preparou Nesse dia pra mim e pra você Porque o que Deus tem pra mim e pra você É coisas boas, maravilhosas É bênção descida do céu E quando a gente quer A gente está aqui Clamando e agradecendo Que Deus abençoe o seu dia Em nome de Jesus Em todas as áreas Amém Nós estamos aqui recordando Essas camisas Foi essas camisas que lá estamos Foi esse que é aniversário De São Paulo, né? Primeiro ano da igreja Japão da vida Em São Paulo, capital Não foi? É sim A bênção de Deus, né? Muito bem, meus amados irmãos Nós vamos falar hoje sobre prioridade 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 é aquilo que você tem que ter Como principal na sua vida O principal na nossa vida é Ele É O Todo-Poderoso Soberano O nosso dono Aquele que nos faz amanhecer todo dia Respirar E dizer as maravilhas Que Ele dá pra mim e pra você Aleluia Olha o que é que diz Priorizar é colocar certas escolhas em ordem Nós, cristãos Devemos ter algumas prioridades E as duas maiores e principais São amar a Deus de todo o coração E amar o teu próximo como a si mesmo Quando colocamos Deus Como nossa prioridade Estamos colocando Ele No lugar mais alto das nossas vidas É justamente por colocarmos Deus Como prioridade Que Ele nos abençoa E de que não sentimos falta de nada Quando você coloca Deus Em primeiro lugar na sua vida Você fez a melhor escolha da sua vida Aleluia E você vai ser acompanhado Pelo Espírito Santo Aleluia Olha o que Jesus falou Em Mateus capítulo 6 Versículo 33 Aleluia Passagem bem conhecida Né pastor Busquem pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas a vocês Ele está dizendo que é todas Coloque tudo que você for fazer Na presença de Deus Aleluia Trocando bem miudinhos aqui Deus está dizendo assim Se você me buscar em primeiro lugar O resto eu te dou tudo É verdade Olha aqui o que diz o salmista No salmo 27 Versículo 4 Uma coisa pedi ao Senhor E a procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação No seu templo Aleluia Você está vendo que os salmistas Os escritores da Bíblia Falam muito sobre a importância De caminhar com Deus É verdade É onde a gente encontra o refrigério A busca Salmo 119 Versículo 173 Como tua mão Vem ajudar-me Pois escolhi os teus preceitos Está vendo? Ele está dizendo A tua mão Vem me ajudar Porque eu escolhi andar Por onde o Senhor Manda andar Filipenses capítulo 3 Versículos 13 e 14 Irmãos Não penso que eu mesmo Já o tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar O prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Ele está dizendo O passado Não deixa para trás É verdade Paulo quando escreveu Os irmãos de Filipos Ele estava se referindo aqui Ao que ele foi no passado Fariseu Aluno de Gamaliel Construtor de tendas Para o exército romano Deixei tudo para trás Em outro momento Ele disse Já reputei tudo por extrume Ele estava dizendo Nada para mim tem mais valor Só a presença do Senhor João capítulo 1 Versículo 12 Contudo aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus E para complementar Esse Filhos de Deus Veja 1 Coríntios 9,26 Sendo assim Não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurra o ar Ele está dizendo Quem vive no mundo Corre atrás do vento É verdade Esmurra o ar Quer dizer não tem alvo Qual é o alvo do cristão? A nova Jerusalém O glória Agradar a Deus para morar no céu Veja Romanos 12,10 Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a vocês Aleluia É porque o crente Ele anda na contramão do mundo O mundo manda que você seja antropológico Valorize muito a você Seja egocêntrico Eu acho que você é o centro de todas as atenções E Deus diz Dedique-se uns aos outros Com amor fraternal E prefiram honrar aos outros Do que a você mesmo Aleluia Olha o versículo mater da Bíblia Sagrada João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo De que deu o seu Filho unigento Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Isso aqui eu acho que todos nós Sentimos-nos privilegiados Em saber que Deus nos deu Jesus Como salvador Das nossas vidas E é por isso que nós temos que fazer Tudo para a glória de Deus É verdade 1 Coríntios 10,31 Assim que vocês comam Que bebam Que façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Aleluia Façam tudo Para a glória de Deus Marcos 10,42 a 45 Jesus os chamou e disse Vocês sabem que aqueles Que são considerados Governantes das nações As dominam E as pessoas importantes Exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante Entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser escravo de todos Aleluia Pois nem mesmo o Filho do Homem Viu para ser servido Mas para servir E da sua vida Em resgate Por muitos Você está vendo Aleluia Como o crente está na contramão do mundo O crente é completamente diferente De quem vive no mundo O crente Deus manda Que ele valorize as outras pessoas E não a ele próprio Que ele seja servo Você quer ser grande Então seja escravo De terem nome Capítulo 13 Versículo 4 Sigam somente o Senhor O seu Deus E temam a ele somente Cumpra os seus mandamentos E obedeçam-lhes Sirvam-no E apeguem-se a ele A Bíblia manda A Bíblia manda A Bíblia manda nós nos aproximarmos de Deus Cada vez mais E olha O galardão de Deus É tão grande Que Jesus disse Que todo aquele Que invocar o nome dele Será salvo Aleluia Olha em Atos dos Apóstolos 2 21 E todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Só invocar Aleluia Muitas pessoas Tem parentes Que se suicidaram Né Filhos Que morreram Em acidentes Que estavam levando Uma vida de pecados Eu já encontrei Muitas mães Preocupadas Meu Deus Será que Deus Salvou meu filho Ou Deus Será que meu filho Foi salvo Será que eu vou me encontrar Com ele na eternidade Aquela preocupação Que às vezes Rouba a paz Dessa mãe E o que consola O nosso coração É isso aqui Todo aquele Que invocar o meu nome Será salvo Então a pessoa No último instante Da sua vida Se ela disser Jesus Tem misericórdia de mim Senhor me leve Para perto do Senhor Pronto Foi o que aconteceu Com Dimas na cruz Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Aleluia E aí Jesus disse Em verdade E vos digo Que ainda hoje Estarás comigo No paraíso Eu creio que ele foi Né pastor Ele está no paraíso É com certeza 1 João Capítulo 5 Versículos 20 e 21 Sabemos também Que o Filho de Deus Veio e nos deu Entendimento Para que conhecesse Que conheçamos Aquele que é o verdadeiro E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna Filhinhos guardem-se dos seus ídolos Guardem-se dos ídolos Isso aqui ele está falando Guardem-se daqueles que você quer adorar Aleluia No lugar de Deus A idolatria Aleluia Para lá com idolatria Idolatria que não Afaste-se É isso que a palavra está dizendo Por quê? Porque desagrada a Deus Primeiro a Deus Capítulo 1 Versículos 8 e 9 Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem agora Crêem nele E exultam com alegria Indivisível e gloriosa Pois vocês estão Alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Que maravilha Mesmo vocês não tendo visto ele Vocês amam ele Aleluia Que é Jesus Eu creio E nós amamos mesmo Hoje eu não vivo mais Mas o nosso Deus Vamos colocar como prioridade Das nossas vidas A presença de Deus Prioridade O que é prioridade? É aquilo que eu coloco em primeiro lugar Na minha vida Como pastor Depois de ter Jesus Como prioridade Qual é a minha outra prioridade? Tem várias depois É uma sequência Primeira, segunda, terceira, quarta A primeira prioridade Deus acima de todas as coisas Aí depois prioridade Vem a sua família Por quê pastor? Porque Deus disse Que aquele que não cuida da família Não é digno de cuidar da obra de Deus Então você tem que priorizar a sua família Suas ovelhinhas Seus irmãos Priorizar Aquilo que Tudo aquilo que pertence a Deus Aleluia Tudo aquilo que tornou-se missão Na sua vida Dada por Deus Glória a Deus Isso é prioridade Prioridade É a gente orar E agradecer a Deus Pelo dia que nós tivemos Agradecer a Deus Pela noite de descanso Pelo som do tranquilo Aleluia Às vezes a gente dorme E não lembra Que Deus Ele nos deu um sono sossegado E a palavra de Deus Diz que a gente Dorme e acorda E Ele que nos sustenta Ele que nos sustenta Você dorme E às vezes se acorda Nem lembra de dizer Deus obrigado Senhor Obrigado por ter me dado Essa noite De som Aleluia Tem que agradecer Para receber de Deus O que Deus tem para dar Isso é muito importante Meus irmãos Porque muitas vezes Nós estamos esquecendo De agradecer E Deus está derramando bênçãos Só que lá em Israel Quando o povo não agradecia a Deus Deus retirava as bênçãos E dizia Vá procurar Baal Ore aí para ver Se Ele dá a vocês O que eu dou Procure a Ele Deus mandava o povo de Israel Clamar pelos deuses Que eles elegiam Para ser os deuses Então nós vamos dar A oportunidade Para que o inimigo Vá do nosso coração E coloque como prioridade Em nossas vidas Aquilo Que Deus não quer Que você coloque Tem muita gente Que prioriza o trabalho Eu priorizo o trabalho Meu trabalho está em primeiro lugar Sim, mas se você não tiver saúde Como é que você vai trabalhar? Se você não tiver disposição Como é que você vai trabalhar? Porque um vírus invisível Bem pequenininho Joga você numa cama É assim ou não é? É assim Quantas pessoas não param Sem querer parar? E quem é que nos sustenta? Uma destra vitoriosa Deus Então vamos aprender A priorizar Deus Em nossas vidas E é para isso Que nós vamos orar agora O Deus que criou Essa natureza linda Essa natureza maravilhosa Que nós contemplamos Com os nossos olhos E ficamos sem entender Quantas maravilhas Deus tem criado Para os seus filhos Para as suas filhas Vamos fazer uma oração De gratidão Aleluia Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Paisinho Nós queremos agradecer Pai Agradecer Deus Porque nós somos conscientes Que recebemos Muito além do que merecemos É a tua misericórdia Que nos alcança a cada dia É o Senhor Que olha para nós E não vê as nossas fraquezas Mas vê a necessidade Que nós temos Da tua presença Obrigado Pai Obrigado Senhor Por cuidar de cada um de nós E nesta oração Nós queremos orar Deus Por aqueles Pai querido Deus amado Que estão solitários Tristes Abatidos Cansados De tanto esperar De tanto clamar Deus Nós queremos pedir Em nome de Jesus Que o Senhor Se apresse E socorrê-los Que o Senhor Encha-nos Da tua santa E maravilhosa presença É meu Pai querido Meu Deus amado Chega com a tua providência Chega com teu olhar Misericordioso Socorre o teu povo Meu Deus Dando a teu povo Deus A vitória Que todos precisam Deus a vitória Na área da saúde Na área familiar Na área financeira Visita cada um Especialmente Na área espiritual Porque sem ti Jesus Nada somos Nem nada podemos fazer Por isso Deus Por isso Deus Quebra Toda a frieza espiritual Senhor Tira Tudo aquilo Que nos distrai E nos leva Deus A esquecermos Que tu és Deus Tu és Pai maravilhoso Bondoso Cheio de bondade Infinita Sim Sim Meu Deus Abre Deus Tuas filhas Tuas filhas E filhos Que com amor No coração Trazem seus Dismos E suas Ofertas Para abençoar A tua obra Abençoa Deus Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Abençoa Deus Nossas moderadoras E moderadores Enche-nos Da tua santa E maravilhosa Presença Abençoa Os que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Com a igreja Apontada Deus Abençoa Pai Poderosamente Enche-nos Da tua presença E nos dá Deus A tua direção Abençoa Todos Que estão Conosco Agora A cada um Que vai estar Conosco Orando Senhor Clamando Pedindo Pela tua Misericórdia Abençoa Nossas famílias Nossos filhos Nossa casa Nossos ministérios Abençoa Pai Cada um E mãe Irmão Que está aqui Senhor Ouvindo esta oração E muitos Clamando Dizendo Senhor Chega com providência Muitos Fazendo a oração De Davi Não tardes Em socorrer Sim Meu Deus Entra Deus Com providência Socorre o teu povo Abençoa o teu povo Faz assim Poderosamente No nome santo No nome poderoso De Jesus Cristo Amém 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 É assim Chega Tudo Junto Bebinho Bota Bota Aí Bota Aí Lá Ficou Agora Ficou Bacana Davi Faz assim Ó Deus abençoe Eita glória Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje mais inscritos Para o canal Não esqueça daqui a pouco Teu pastor Gabriel Batli Bom dia Jesus Depois pastor Chico Chagas Campanha Porcinho de Jacó Com a campanha Força, Pé e Vitória E logo depois Fonte dos que clama Aleluia Com essa freitinha bonitinha Que está aqui do meu lado Não Jesus Fica na paz E tenha um dia abençoado Beijo Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo